E aqui temos uma estátua que existe no Porto, se não me engano acho que numa colina ou perto da seca, acho que é a estátua de Vímara Pérez. Vímara Pérez, como podem ver aqui, era um nobre da Coruinha, terá nascido cerca de 820 e terá morrido em Guimarães em 873. Foi um chefe militar na segunda metade do século IX, no nordeste da Península Ibérica, e era filho de Pedro Teon, que era um nobre importante, e foi o responsável pela repovoação da linha entre o Minho e o Douro, auxiliado por cavaleiros da região. E foi assim que ele tomou a cidade de Porto Cala em 868, tornando-se o seu primeiro conde. Ele é também o fundador de uma pequena cidade fortificada, perto de Braga, chamada Vimarães, que com o correr do tempo e por evolução fonética, tornou-se a moderna cidade de Guimarães. Tornando-se depois Guimarães, o principal centro administrativo do condado. Como podem ver aqui, ele morre em Guimarães em 873, e o seu filho, o Lucídio Vimarães, sucedeu-lhe à frente dos destinos do condado, estabelecidos assim uma dinastia condal, que governaria a região até 1071. Contudo, a história do condado portuguelense é um bocadinho mais complicada, porque este Lucídio Vimarães, que morreu em Guimarães em 922 e era o filho de Vimarães Pérez, foi o segundo conde de Porto Cala. Contudo, quando o pai morreu, o rei Afonso III aceitou que ele fosse o novo conde, mas tinha que governar o território em conjunto com outro conde, que era o conde Hermenegildo Guterres, que estava ligado aqui a Coimbra. E quando o Hermenegildo Guterres morre, ele é sucedido pelo filho, o Guterres Mendes. A parte curiosa é que, quando o Lucídio Vimarães morre, ele não é sucedido por um filho, ou seja, é sucedido por um outro conde galego, chamado Mendo Gonçalves, o que leva a pensar que, nesta primeira fase do condado portuguelense, a dinastia condal ainda não se tinha conseguido afirmar como uma linhagem hereditária. Depois temos aqui os dois condes, o Hermenegildo Guterres e o Múnio Guterres, que foram também governantes do território de Porto Cala, em conjunto com o Lucídio Vimarães. E depois temos o Mendo Gonçalves I, que é um indivíduo que nasceu cerca de 900 e terá morrido cerca de 943. Ele foi nomeado conde, porque não tem qualquer tipo de parentesco, nem com os Guterres, nem com os Vimarães. O mais provável é que a sua nomeação esteja ligada com o casamento da sua irmã, com o Rei de Leão. Depois, há fontes que dizem que o conde Mendo Gonçalves terá morrido em 928, há outras que dizem que ele terá morrido em 943. Não é tanto o conde Mendo Gonçalves, é curioso este facto, mas é mais importante a mulher dele. A mulher dele é uma senhora chamada Mumadona Dias. E a condesa Mumadona Dias foi uma das mulheres mais poderosas do seu tempo. E ela terá governado, de facto, o condado, sozinha, entre a 943 e a 950. Foi ela que edificou o primeiro castelo de Guimarães. Ela está ligada também à fundação do Mosteiro do Orvão, do Lamego. E depois, em 950, ela foi obrigada a abdicar, ou abdicou, não se sabe exatamente. O que leva a uma suposição que o governo dela pode ter sido simplesmente uma regência e não um governo de facto. Mas não é consensual. O que sabemos é que a condesa Mumadona Dias foi abdicou em 950. A condesa Mumadona foi sucedida depois pelo filho, um indivíduo chamado Gonçalo Mendes, que governou num período de grande turbulência no ocidente da península, não só marcado por revoltas de nobres contra os reis, mas também por ataques dos normandos e dos muçulmanos. Este Gonçalo Mendes foi adversário dos reis Sanjo I e Ramiro III de Leão e foi um dos nobres que conspirou para pôr no trono o rei Ordonho IV e, mais tarde, Bermudo II, que foi o último rei de Leão. Em 997, ele intitulou-se Magnus Dux Porto Calencio, ou seja, Grande Duque das Terras Portuguesas. O filho dele, o Mendes Gonçalves II, era um indivíduo extremamente bem colocado na corte do rei Bermudo II de Leão e participou na educação do seu filho e sucessor, o rei Afonso V de Leão, e foi ainda regente do reino, enquanto o Afonso V era menor de idade. Depois ele consegue ainda casar uma filha com o rei Afonso V. Não se sabe porquê, mas este indivíduo foi assassinado em 1008 numa revolta de nobres contra o seu poder que ele tinha na corte. Contudo, apesar de ele ter descendência, a sucessão não foi para um dos filhos. E quem é que lhe sucedeu? Foi o Alvito Nunes, que era bisneto do Lucídio Vimarães e descendia, basicamente, da linha de Vimarães. Ou seja, o Conde Alvito Nunes voltou ao governo do Condado, sozinho, e restaurou, vamos dizer assim, o poder da família Vimarães no território. Governou, evidentemente, com tutadona, que era a esposa do Mendo Gonçalves e que depois governou em conjunto o Condado com este Alvito Nunes. Este senhor, o Alvito Nunes, também não teve muita sorte, porque morreu durante um ataque normando em Vermoim, ou seja, ele foi morto em combate. O seu sucessor foi o filho Nuno Alvites, que casou com Ildoara Mendes, que era filha do Mendo Gonçalves II e da tutadona Muniz. E assim, as duas linhagens, ou seja, a linhagem dos Mendo e dos Vimarães, unem-se neste casamento. Este Nuno Alvites, também não teve muita sorte, porque também foi assassinado. A esposa, aparentemente depois da morte do marido, foi regente durante a menoridade do filho e foi regente novamente depois quando o filho morreu e quando teve que ser regente pelo neto. O Mendo Nunes, que morreu em 1050, era filho de Nuno Alvites e de Ildoara Mendes, e o seu governo coincide com a inauguração de uma nova dinastia em Leão e uma nova política de administração territorial. Assim, Mendo foi provavelmente um dos primeiros contos a perder a autoridade no seu próprio condado porque o rei Fernando Magno, que não confiava nestes grandes magnatas, recorria geralmente a nobres de condição inferior, ou seja, cavaleiros, ou indivíduos que o serviam diretamente, para administrar as diferentes terras, como aconteceu com o Gomes e Chiques, que foi nomeado como governador de Guimarães, ou o Godinho Viegas, que foi governado como governador de Porto Calé. Ou seja, o conde Mendo Nunes começou a perder o poder e acabou também por se envolver numa conspiração contra o rei e acabou por ser executado. O filho dele, o Nuno Mendes, seguindo a linha do pai, desejou ou expirou a independência. E então, em 1070, ele revoltou-se contra o rei García de Galiza e, como sabem, e já falámos aqui, a 18 de Fevereiro de 1071, deu-se a Batalha de Pedroso e o conde Nuno Mendes morreu. A sua única filha, que tinha desposado o conde de Coimbra, não pôde herdar o território do pai porque o território foi expropriado. E aqui temos um pequeno mapa, onde podemos ver aqui o território do Condado Porto Calense e podem ver que a linha é a linha do Douro. E depois temos aqui o Condado de Coimbra, mais ou menos, com sede em Coimbra, que eram as duas entidades do Noroeste da Písola. Entretanto, o Condado Porto Calense depois passa, por aquelas aventuras todas, do Garcia para o Sanjo, depois do Sanjo para o Afonso VI, e em 1090, o rei García morre e o Afonso VI entrega o governo da Galiza e de Porto Calem ao Raimundo da Borgonha e à filha mais velha, a rainha Urraca de Leão e Castela. Obviamente que o rei Afonso VI fez isto, porquê? Porque ele queria dividir as forças cristãs em três frentes. Ou seja, o Conde Raimundo controlaria o ocidente da Crisla Ibérica, o próprio rei assumiria o comando na zona central e na zona oriental. Tínhamos as forças do El Cid em Valência e estas três frentes conseguiriam conter o ataque dos Almorávidas. Contudo, o Raimundo da Borgonha, vamos dizer, era basicamente um mau comandante militar e acabou por perder Lisboa, que tinha sido conquistada, Santarém e perdeu grande parte dos territórios até à linha do Tejo, que estavam mais ou menos sob controle de Castelo e Leão. Assume-se que foi por causa desta incapacidade militar que entre o fim de 1095 e o início de 1096, o Afonso VI decidiu que basicamente o Raimundo da Borgonha não tinha capacidade para ser um comandante militar eficaz no ocidente, mas neste livro não dividiu os territórios dele em dois. O Raimundo da Borgonha ficou com o Galiza e o Henrique da Borgonha, que era primo, ficou com o Condado de Portucalense e com o Condado de Coimbra, que foram fundidos numa única entidade que depois vai ser designada como o Condado de Portugal. E assim temos o segundo Condado de Portucalense, que foi governado por Henrique, que nasceu em 1066 e morreu em 1112 em Astorga. Ele era sobrinho paterno do Duque Eudo da Borgonha, era um grande apoiante dos coloniacenses e foi o indivíduo que exerceu grande influência nas cortes de Castelo e Leão, tinha amplos poderes administrativos, judiciais e militares e o seu pensamento, por aquilo que foram as suas as suas políticas, orientava-se claramente para a aquisição de uma completa autonomia assim que as condições no território português o permitissem. Contudo, ele não conseguiu concretizar esse desejo porque morreu em 1112. Essa vontade acabou por ser continuada pela sua mulher, Dona Teresa, que nasceu em 1080 e morreu em 1130, que procurou ver reconhecida a sua autoridade e, em 1116-17, ela própria intitula-se Ego Regina Tereza de Portugal, ou seja, é o Rainha Tereza de Portugal, Rejas Ildefonsis Filha, filha do Rei Afonso. Condição que acaba por ser reconhecida pelo Papa Pascoal II numa carta. Contudo, ela foi obrigada a prestar vassalagem ao reino de Leão e depois o seu envolvimento com um nobre galego chamado Fernão Pérez de Trava e ela trouxe cada vez mais galegos para a administração do condado portugalense. Os nobres e os clérigos portugalenses ou portugueses não gostaram e convenceram o Afonso Henriques a revoltar-se contra a mãe e, em 1129, deu-se a Batalha de São Mamédia em que ela foi deposta e depois ela foi exilada por um convento onde morreu um ano depois. E o último conde foi Afonso Henriques que nasce, estima-se, em 1109 e que morreu em 1185 em Coimbra. Obviamente, já percebemos que ele começou a sua carreira como líder da nobreza e do clérigo português que via nele a esperança da continuação ou do alcance da independência. Pensamento que o pai, o Henrique da Borgonha, já tinha tido e que contrariava a intenção de Dona Teresa que basicamente pretendia unir Portugal e a Galiza num único Estado. Conta-se a história que o Afonso Hermoso a si próprio e Cavaleiro derrotou a mãe na Batalha de São Amédia em 1128 e assume o governo do Condado portugalense e depois em 1139 temos a Batalha do Henrique por isso é que está a ordem a data de 1139 mas só em 1143 com o Tratado de Zamora é que o rei Afonso VII de Leão e Castela reconhece Afonso Henriques como rei por isso é que aquela data aparece ali 1139 43 porque foi numa destas duas datas que a história de Afonso Henriques diz que ele se proclamou rei em 1139 depois da Batalha de Urique até se pode ter proclamado rei mas o que interessa é o reconhecimento da outra parte contra a qual ele estava a lutar e neste caso o reconhecimento de Castela e Leão só acontece em 1143 e não se esqueçam depois o reconhecimento pelo Papa só acontece em 1179 ou seja apesar de Afonso Henriques ainda estar vivo isso foi uma ocorrência em que ele só foi reconhecido pelo Papa logo por todos os reis europeus como reis já praticamente no fim da sua vida depois quanto ao Condado de Coimbra lá está o primeiro condado aparece como parte do Reino das Astúrias quando os territórios desta região foram conquistados ou reconquistados pelo Conde Hermenegilo Guterres que nas décadas seguintes ele e os seus descendentes foram responsáveis pelo reassentamento da despovoada província da zona centro do país ele e os seus Sussurros eram Condos e detinham Coimbra mas há uma coisa eles não eram explicitamente Condos de Coimbra embora sejam referidos como tal o primeiro desta linhagem a aparecer especificamente referenciado como Conde de Coimbra foi o Gonçalo Munhoz que era descendente da família do Hermenegilo e que se tornou Conde por volta de 959 e era um dos nobres mais poderosos da parte ocidental do Reino de Leão até que se revoltou contra o Reino de Leão e provavelmente foi morto em combate na subjugação da região depois a alienação dos seus sucessores perante o Menarca é verificável quando esta região da Coimbra é recapturada em 987 por Almançor e os filhos do Gonçalo juntam-se aos muçulmanos no ataque que ele faz a Santiago de Compostela em 997 depois Coimbra só foi definitivamente reconquistada em 1064 quando o Rei Fernando I de Leão e Castela juntamente com o Cisnano de Vides que era moçárabo e que incentivou o Rei a tomar a cidade de Coimbra foi nomeado como Conde embora o Cisnano de Vides nunca tenha usado o título de Conde ele ou usava o título de Alvaiasil ou usava o título de Cónsul de Coimbra nunca chegou a usar o título de Conde embora em alguns documentos ele seja tratado como tal e depois deixou de ser uma entidade independente quando foi reincorporado ou quando foi incorporado ao novo Condado de Portugal sob Henrique da Borgonha aqui temos uma lista dos vários Condes houve uma primeira casa de Condes Vicigodos de Coimbra foram constituída mais ou menos por estes indivíduos e que estariam ligados em maior ou menor grau à família real Vicigoda nomeadamente este Flávio Cizebuto seria provavelmente irmão ou parente do rei Vitiza dos Vicigodos que foi o penúltimo rei dos Vicigodos depois os seus descendentes continuaram a governar em Coimbra mesmo perante a ocupação muçulmana a diferença é que estes indivíduos eram chamados Conde dos Cristãos de Coimbra ou seja eles tinham a tutela sobre os cristãos da cidade e da região de Coimbra mas não sobre os muçulmanos depois desta dinastia Vicigoda não se sabe se foi com este Teodorico ou com o filho dele mas provavelmente estes Vicigodos ou estes Condos Godos terão desaparecido em 878 quando a cidade de Coimbra foi reconquistada depois temos a primeira dinastia Condal que é a fase 2 que é da autonomia em que temos o irmão de Guterres o Ayres Mendes o Guterres Mendes o Múnio Guterres e reparem o que eu disse até ao Múnio Guterres nenhum destes indivíduos aparece explicitamente referenciado como Conde de Coimbra é com o Gonçalo Muniz que isso acontece e depois acontece com o Múnio Gonçalves que era filho do Gonçalo Muniz e como podem ver aqui entregou a cidade a Almançura mas continuou a ser Conde dos Cristãos de Coimbra e depois também o seu neto o Gonçalo Froilás continuou a ser Conde dos Cristãos de Coimbra sabemos que o Gonçalo Froilás morreu em 1034 ou seja consequentemente antes da segunda reconquista da cidade não sabemos o que aconteceu à família deles ou seja a linhagem pode ter desaparecido porque o Gonçalo Froilás podia não ter filhos ou basicamente estes nobres cristãos foram afastados pelo governador muçulmano da cidade de Coimbra não sabemos mas a família dos Guterres desaparece vamos dizer assim em 1034 com o fim com a morte de Gonçalo Froilás depois temos então a fase 3 a segunda fase da autonomia que foi o Senado Davides que governou Coimbra entre 1064 e 1091 e depois o seu genro o Martins Muniz de Ribador que era um nobre do norte que casou com a filha de Senado Davides e consequentemente herdou o território do condado de Coimbra e foi expropriado do condado pelo rei Afonso VI que entregou o território ao Raimundo da Borgonha em 1093 e mais tarde em 1096 o próprio Raimundo da Borgonha foi expropriado destes territórios e os territórios passaram a ser integrados no condado de Portugal governado por Henrique da Borgonha depois como podem ver aqui todos estes reinos ibéricos nós Castela Leão Gregão tiveram o contributo de várias ordens religiosas ou militares que apareceram na sequência das cruzadas no Oriente as duas grandes ordens que se destacam na Críncia Ibérica são a ordem dos hospitalários e a ordem dos templários obviamente que para além destas ordens internacionais temos várias ordens ibéricas como Calatrava Alcântara Santiago Avias e outras que contribuíram em maior ao menor agrão para a reconquista para a exploração económica dos territórios e para o recuva dos mesmos Portugal foi um grande beneficiário das forças cruzadas que estavam em trânsito para a Terra Santa aliás a conquista de Lisboa em 1147 não teria sido possível sem o apoio dessas forças cruzadas e a própria primeira conquista de Silves em 1180 e tal pelo Sanjo I também não teria sido possível sem o apoio dos cruzados obviamente que já falámos aqui em 1492 com a conquista do Reino de Granada a reconquista chegou ao fim os reinos de Galiza Leão Castela Navarra e Aragão a bem ou a mal iniciaram unificação ao ter um único rei embora mantendo a autonomia económica administrativa e comercial como já falámos e mais tarde já no século XVIII é que Espanha aparece genericamente como Espanha e Portugal manteve-se independente e os dois Estados tanto Portugal como os vários Reinos Ibéricos controlados por o Monarca começaram a olhar para o Norte da África para a Seu Titeja mas também para as Américas e aí desencadeou-se depois de 1492 um processo muito mais acelerado de expansão seja para o Norte da África seja para as Américas e a exploração das Américas do Norte do Norte do Norte do Norte